Música Colegas de Farda realizaram uma homenagem ao Tenente Ney por cumprir seu tempo de serviço como policial militar em Rolim de Moura. A homenagem foi no auditório da 4ª Companhia de Polícia Ostensiva de Fronteira. Policiais da reserva como o Tenente Moura participaram da despedida. Ele é um exemplo de um ser humano. A dedicação dele foi índice para a Polícia Militar, para toda a população. Ele foi uma pessoa do bem, foi uma pessoa fora de sério. O trabalho dele não tem uma recepção. Tenente Ney serviu durante um ano à aeronáutica e em 1991 ingressou na Polícia Militar. exerceu suas atividades no município de Santa Luzia, inicialmente como soldado. Saiu a cabo da PM no ano de 1995 e em 1996 se tornou sargento da PM, quando assumiu o comando do grupamento de Santa Luzia, até março de 1999. A partir daí passou a exercer a atividade policial no município de Rolim de Moura, onde foi promovido a tenente da reserva. Para Ney, a sensação é de missão cumprida. É o sentimento nesse momento, embora um sentimento misto, de saudade, um sentimento aí que dá um aperto no coração, está deixando essa instituição que nos acolheu, que permitiu que nós desenvolvêssemos as nossas ações, segundo preconiza a filosofia de trabalho, o ordenamento, sempre objetivando atender a sociedade da melhor maneira possível. E acredito que o dever, como muito bem disse, foi cumprido. O comandante da Polícia Militar também participou da homenagem. Para nós é um orgulho como instituição policial militar ter tido, durante os 30 anos, a dedicação do Ney aqui dentro. E, acima de tudo, eu acho que fica o legado, fica a história de vida dele dentro da corporação. E, assim como eu disse em minhas palavras lá, eu digo, eu estendo os agradecimentos à família do Ney, que soube suportar esses 30 anos de profissão. A nossa família, ela sofre todas as consequências de nossa carreira. E a família do Ney soube suportar e foi sempre um esteio para ele ao longo desses anos. Então, eu agradeço a família do Ney e desejo todas as felicidades para ele na reserva, no caminho que ele vai trilhar. Após seus 30 anos de serviços prestados, Ney deixa saudades para a instituição e um legado aos colegas de trabalho. Sempre incentivando a continuar acreditando que vale a pena ser ético, vale a pena ser correto, vale a pena fazer aquilo que há que ser feito, embora a regra não agrade a alguns, mas ela precisa ser cumprida de maneira isenta, de maneira irresponsável, sobretudo com respeito ao cidadão, às pessoas que estão aí fora e aguardando sempre um bom profissional, um profissional pronto, um profissional solisto, atender o seu problema, encaminhar as suas necessidades. E sempre foi isso, sempre foi o recado que nós procuramos transmitir aos nossos colegas, esse trabalho responsável que há que ser feito com muita dedicação e com muita responsabilidade, porque é isso que a sociedade requer e é esse o comprometimento e a razão da Polícia Militar existir e está aí para servir a população.